Diferenciou Joga, se contrai Tira a calcinha, joga pra trás Vai, 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 vai Tira a calcinha, joga pra trás Tira a calcinha, joga pra trás Gravações, vim no Gravações Empurrando qualidade Passei a noite pensando E na praia de rabo na porra ela senta Senta, santa, santa, joga se contra Passei a noite pensando Passo que o maluco Senta, santa, 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 joga se contra Ai, 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 ai Pra trás, pra trás, pra trás Tira a calcinha, joga pra trás Pra trás, pra trás, pra trás Vai, 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 vai Vim, vim Vai, 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 vai Ei, tia menino Rádio e vó, Rádio e vó Cabrazinho Olá, Jonas Tem que respeitar Vim, 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 vim volcim Grande o santa e vim, vim Bolcim Bora, meu Você vai querer, hoje é a noite, tu decide Me dou água na boca, vem com o nome Pega o professor, tipo com carinho Fala a verdade, o que você vai querer Hoje é a noite, tu decide aí Madrugada fria, mas você me bota Só bota sem sentimento, que é bom Do povo cura o talento, me bota sem sentimento Vem que hoje eu tô perdendo 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 Bem-vindo gravações Vem-vindo gravações Empurrando qualidade Desde que vem nós estamos em São Paulo, tamo junto, hein? O cara abraçando O cara não fizer Com a mão no zão Te dou água na boca Vem com o nomezinho Pega o professor, tipo com carinho Fala a verdade, o que você vai querer Hoje é a noite, tu decide Regula isso Pega o professor, tipo com carinho E fala a verdade, o que você vai querer Vai decidir ou não? Hein, 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 hein? Madrugada fria, mas você me bota Só bota sem sentimento, que é bom É só bota Do povo cura o talento, me bota Sem sentimento, vem que hoje eu tô perdendo Tô, tô Tô pegando em pouco Busco de talento, me bota Sem sentimento, vem que hoje eu tô perdendo Tô, tô Tô, tô Tô, 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 tô Tô, 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 tô Hoje tem brincadeira pra tu Hoje tem brincadeira pra tu Tenta Ocho tem brincadeira e puta. Música Tem vinho gravações, tem vinho gravações, empurrando qualidade Toma a sua sapada, toma a sua bebé, toma a Barra Amadeira e empurre em bolsa Hoje tem brincadeira, sua vingou a Barraca com o jantinho tiro em manga Toma a sua danada, toma a sua bebé, toma a Barra Amadeira e empurre na boca e empurra em checa Hoje tem brincadeira Eita Ô Márcio de Fortes Será céu A dupla que deu certo Eita 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 Só com a dona, só com a dona, dona Já fica dor Maiadeira canuca, cERTO Você diverte, não pode diminuir Só com a dona, só com a dona, dona Só com a dona, só com a dona, dona Tomei em rainha E ela balança a raba E a churro你的 E oадно minha faz louco aqui não, vai Vixinha safada Fazendo a culparia Toma só com a dona, só com a dona, só com a dinha Balançar a raba, chacoalha a xereca Rechimado em mim, anda, faz coisa que não frega Deixem essa vara, fazendo a porcaria Toma a soca, dona, soca, dona, soca Chacoalha a xereca no meu macete Descebam a parte de mim Chacoalha a xereca no meu macete Descebam a parte de mim E vinho gravações Empurrando qualidade E ela balançar a raba, chacoalha a xereca Rechimado em mim, anda, faz coisa que não frega Deixem essa fada, vai fazendo a porcaria Toma a soca, dona, soca, dona, socaria Toma a soca, dona, soca, dona, soca Chacoalha a xereca no meu macete Descebam a parte de mim Um batidão! O repertório mais atualizado do Brasil Equipe malato terrano Vai Jonas, vai de vã Só faltou o Jânio, viu? Ninguém é de ferro, né? Viu? É botadão, só brota aqui na sacanagem Que vai ter maconha, bebida, palinha Se tu gosta de fuder, pra bem minha base Então bebê, sai que sua noite todinha Pra um dia amanhecer Trabalhar de risco Já subiu pra metana, mas bebe ela se garante Novinha é bonita Novinha é bonita Ela quer fuder E garante quem não presta Conheci pelo semblante Viva Zabuda, bichinha Ela não presta Raim E aí! E aí! E aí, né, né? E aí, né... É diferente, é diferente, é diferente Viva Zabuda, bichinha Viva Zabuda, bichinha Empurrando com oStep Qualidade! Tem cara de quem não presta, conheci pelo Céblam Tem cara de quem não presta, subido me ouvi aí Ela não presta, Rick Ela não presta, Rick E aí! Só presta, 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 presta Só presta, presta, presta Ela não presta, não Ela não presta, não Vai ter que pensar Só presta, presta, presta É pra tocar o pé no paredão, tem que respeitar É o swing mais ouvido do Brasil Bora mais uma Hoje eu vou te contar um segredo Eu vou te falar, mulher, o que eu sinto com você Já sou seu amigo faz um tempo Maldito o sentimento que fez eu me corromper Todo dia, toda noite eu tô sonhando com você Eu tava macetando você Colocando, empurrando, fazendo você de medo Eu tava macetando você Colocando, empurrando É a equipe de segurança, marcando presença, aquele abraço Eu sei que eu sou sua amiga, mas que eu peço pra você Esse dia que eu sonhei, eu vou te contar Eu bota, 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 bota Sim, vai, bota, 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 bota Fala na mesa Bem-vindo gravações Bem-vindo gravações Empurrando qualidade Hoje eu vou te contar um segredo Eu vou te falar, mulher, o que eu sinto com você Já sou seu amigo faz um tempo Maldito o sentimento que fez eu me corromper Todo dia, toda noite eu tô sonhando com você E eu tava macetando você Colocando, empurrando, fazendo você de medo Eu tava macetando você Colocando, empurrando, fazendo você de medo Com a pressão Eu sei que eu sou sua amiga, mas que eu peço pra você Esse dia que eu sonhei, eu vou te contar Eu bota, 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 bota Sim, vai, bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Eu vou te contar um parede lá Música Atualizou, ó Ela terminou comigo, falando que eu não ia encontrar minha Só se esqueceu e em 2024 ninguém fica só Tem gente demais do mundo pra você se achar foda Pelo amor de Deus e coca Eu tentei ser seu cara Esse ano que sou todo jovem agora Não é só o teu corpo que tem mel Não é só o teu corpo que tem mel Não é só o teu corpo que tem mel Não é só o teu corpo que tem mel De graça ou pagando Ela terminou comigo, falando que eu não ia encontrar E agora só se esqueceu Mas tem Você se achar foda pelo amor de Deus e coca Eu tentei ser seu cara Eu tentei ser seu cara E agora só se esqueceu Eu tentei ser seu cara Eu tentei ser seu cara Não é só o teu corpo que tem mel Não é só o teu corpo que tem mel Que graça vou pagando Que é esquecer Que graça vou pagando Olha a brisa Que graça vou pagando É, não se importa, gosta de Tá muito safado Tá muito loucão Quer que eu coloque com força na rabetona Varinha de safada É, não se importa, gosta de correr perigo Tá muito safado Tá muito loucão Quer que eu coloque com força na rabetona Vem pra joga e vai Vem pra joga e vai Empurrando qualidade Olha a carinha de safada Vem pra, não se importa, gosta de correr perigo Tá muito safado Tá muito loucão Quer que eu coloque com força na rabetona Varinha de safada Vem pra, não se importa, gosta de correr perigo Tá muito safado Tá muito loucão Quer que eu coloque com força na rabetona Vem pra, não se importa, gosta de correr perigo Tá muito loucão Aí ó Essa eu vou guardar Obrigado, obrigado, viu? Eu vou guardar Com o bicho, o bicho, o bicho, o bicho Alô, Mauritinho Alô, Mauritinho Chega pra frente Chega pra frente Chegou o embaixador A putaria vai rolar O rei dos paredão Joga a cachaça pro Aronés Bebida pra ela Alô, Alô, Alô Alô, Alô, Alô Alô, Alô, Alô Alô, Alô, Alô Olha a pressão aí, ó Que isso? Chega pra frente Como é que vindo? Chegou o embaixador A putaria vai rolar O rei dos paredão Seguiu Então, desce Bebida pra ela Desce o popô no chão Alô, Alô, Alô Alô, Alô Ela joga o rabedão Chegou O embaixador A putaria vai rolar O rei dos paredão Joga a cachaça pro Aronés Bebida pra ela Desce o popô no chão Alô, 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 Alô 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 Alô, 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 Alô Alô, Alô, Alô Alô, Alô Alô, Alô Chegou O embaixador A putaria vai rolar O rei dos paredão Joga a cachaça pro Aronés Bebida pra ela Desce o popô no chão Solarinha Ela joga o rabedão Chegou O embaixador Swingol, Swingol Deve bida pra Ela Desce o popô no chão Ei! Agora já vem a ver, tamo junto! Chama da pressão Ei! Alô, Gabrielzinho, Alô, Rodriguns Alô, 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 Alô Alô, 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 Alô Alô, 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 Alô Alô, 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 Alô Alô, Alô, Alô Alô, 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 Alô Alô, 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 Alô Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma